Música Salve, salve galerinha do Youtube Tudo bem com vocês? Aqui é o Ed do Pomai Horta E estou trazendo para vocês pessoal Mais esse novo vídeo De como transplantar O abacate pessoal Vocês lembram que eu falei no vídeo anterior Que quando ele atingisse um tamanho maior Eu iria transplantar ele para o seu local definitivo Pois é Hoje eu vou fazer isso Ele já está bem grande, está vendo? Eu vou tirar ele daqui do galão E passar para lá Tá? Bom Como que a gente faz isso pessoal? Primeiro A gente fura Um buraco de 40 Por 40 Por 40 de profundidade Tá? 40 de largura, 40 de comprimento 40 de profundidade Beleza pessoal? Bom pessoal Agora Eu terminei de fazer o buraco Tá? Agora nós vamos misturar a terra ali Qual a mistura que eu fiz pessoal? Eu fiz Ali tem terra vegetal Com humus de minhoca Tá? Tem calcário Que eu misturei Tem Esterco Tá pessoal? E agora Nós vamos fazer a mistura Agora nós vamos jogar um pouco dessa terra aqui No buraco aqui Bom Agora feito isso Feita a mistura Jogando aqui Nós vamos Colocar a muda aqui no local Tá pessoal? Bom Vou pegar ela aqui ó Nesse galão de 5 litros E E E vou retirar ela aqui Ok Não Deitado Aí Bom Agora nós vamos fazer isso aqui pessoal Tá? Agora nós vamos colocar ela aqui Pronto Agora feito isso Nós vamos jogar Terra ao redor E a vantagem Que não precisou Cortar no galão de 5 litros Agora eu posso aproveitar ele Vai colocar Uma nova muda Tá? Agora é só acertar aqui ó Com a própria mão mesmo Deixando Deixando A planta respirar aqui ó Não pode tampar tudo Tá? Bom Feito isso pessoal Esse processo tudo Agora nós vamos regar Pegar um pouco de água Regador Agora pode regar Regar o redor aqui assim ó Pronto Ó Tava me esquecendo É Depois de plantar da muda Nós A gente normalmente coloca esses capim seco aqui ó Ao redor Pra proteger a terra Do sol Pra não deixar Ele secar Totalmente Tá pessoal Aí a gente coloca assim em volta Pra ficar úmido Tá? É isso aí que eu queria mostrar pra vocês E aproveitando a ocasião pessoal Agora eu tenho mais espaço Pra plantar Pra plantar Porque Hoje eu não estou na minha horta Hoje eu estou no lote Que é onde eu vou fazer O pomar O novo pomar Tá? E vou mostrar pra vocês Olha um pouquinho Do lote Olha Olha a paisagem pessoal Que bacana Aqui eu estou fazendo Outro buraco Pra colocar Uma nova muda Vou colocar aqui uma Uma cerola Tá? A distância De um Pro outro aqui É de três metros Tá? Que eu estou fazendo E olha pra vocês verem O espaço que eu tenho De fora a fora Pra me plantar E é isso aí pessoal Que eu queria mostrar pra vocês Como transplantar A muda de abacate Tá? É isso aí Quem gostou Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau Tchau